...seu sonho de ser educadora, onde dedicou sua vida ao magistério. A Escola Municipal Professora Salita Becresente está na Rua Dom Pedro, número 1040, no bairro Pilher, e foi fundada em 31 de julho de 1999. Atualmente, a escola atende 219 alunos, matriculados em parceria com o Jardim de Infância, a Crescer e Aprender. A escola conta com 20 profissionais, entre professores e demais servidores. Hoje, a escola está sob a responsabilidade do diretor Jonathan dos Santos Ramos, a orientadora pedagógica Sandra Regina da Silva Andrade e da secretária Paula Helena Rosa. Projetos desenvolvidos no Jardim de Infância Crescer e Aprender, encantando pequenos contadores de história. Idealizadora, a professora Eda Maria Dalmolin, formando bons leitores. Se as crianças tiverem um contato íntimo com os textos dos livros, há inúmeras maneiras de fazer isso. O hábito da leitura é um processo constante que vem desde muito cedo. Em casa, através da leitura feita pelos pais, irmãos e avós, a escola aperfeiçoa-se e continua pela vida inteira. Quanto mais cedo a criança tiver contato com os livros e perceber o prazer que a leitura traz, maior será a chance de formá-lo um adulto leitor. Parabéns às famílias que, junto com a escola, estão engajadas pela aprendizagem e por um futuro melhor de seus filhos. Projetos desenvolvidos na escola Sarita Becresende, jogos escolares internos Sarita Becresende, da professora e pesadora Gianni Sardanha. Diante da realidade, percebe-se a importância em utilizar o esporte a favor da escola. Geisa Kingers, Geisa. E agora, a fanfarra da escola municipal Padre Matias Margenstein de Guarabirim. Mudada em agosto de 2017, com 20 componentes atualmente de pais, alunos e funcionários, surgiu entre a equipe administrativa da escola para adquirirmos os recursos do programa Geisa Kingers Diretos da Escola. Um, dois, três, dois! Amém. Amém.